Olá treinadores pokémons sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de pokémon white no canal esse vídeo vamos dar prosseguimento aqui na aventura e temos que ver para esse lado antes que a gente saia para continuar a Bianca aparecerá E aí e ela quer uma batalha contra nós é mole e ai meu Deus olha esse pokémon que ela mandou cara isso aqui é chato e tomara que eu mandando esse poder aqui eu acabo com ele e a pelo menos tirou um pouco da visão dele né mas ele acerta como o pokémon da máquina né nunca erra ele vai acertar assim e foi derrotado cachorrinho chato a imagem que subiu para o nível 28 eu sei mas acho que ele vai evoluir só no nível 33 se não for enganado então ainda tem muito pela frente para ele para ela tem pela frente você vai né então vou ter que trocar não caramba aqui um rabo velho eu não toquei o pokémon aí deu ruim né não sei se eu troco agora vamos lá vamos tentar tá tá eu fiz um borrado eu sei o cara tomou x4 e agora tu vai ver o palhaço será que só com uma derrota aí o nome de aguentou mano super efetivo mas ele aguentou a beleza você vai né derrotado e qual é o próximo pokémon dela agora ela vem com o pão pô e vamos lá um troco não ele é de água né eu não lembro bem com ele eu acho que ele é de água então vou colocar o blister e é exatamente do tipo água então vai dar certo e o valor de choque né mas eu acho que é um ataque físico que é melhor e quase velho beleza ele deu um ataque inútil a regula tem hiperpoção não cara é possível tem 12 a proporção coisa chata uma foi derrotada caramba eu tinha duas hiperposição mano eu tenho mais duro caraca e aí quem é esse carinha nos mim e essa praia que eu vou continuar cara vou continuar com meu pokémon aqui para ver se ele consegue E aí E aí e paralisar ela primeiro e pelo menos ela gastou duas hiperposição um pouquinho errado né como assim E aí o caramba e aí a gente tirar o máximo possível esse Pokémon e aí eu já sei bem quem vai derrotar ela e aí 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 e ela tinha quatro pokémons para lutar mano duas e proporção ainda pelo caso pelo menos isso né nos deu voar para ganhar voar tem que derrotar a Bianca aqui pelo menos obrigado a se vascar e olha só tem uma qualquer bola aqui uma outra bola tá só depois eu vou ter que acessar meu Pokémon voar e agora por aqui eu vou ter que usar repelente né claro não tem o meu Pokémon tipo passa ela não tá aqui e repelente cara eu gosto muito dessa trilha sonora aqui dessa volta olha só quando eu vou andando vocês vão escutando e aí 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 a beleza como eu esqueci né de curar mas porque mais eu lembrei que aqui curava os poquemões e chegando até aqui na caverna o pai vai nos ajudar a abrir essa caverna aqui e a break vai valeu procuroc ó ele esqueceu de dar o time para nós cara no episódio passado agora ele deu obrigado é muito mais esquecido hein e valeu e deixa eu ensinar para o meu pokémon obviamente cara se tem é muito bom show de bola vamos entrar na caverna finalmente logo né já temos o n por aqui cara olha falou um monte de de abobrinha foi embora eu quero repelente ainda tá fazendo efeito eu não sei cara eu vou colocar repelente aqui opa quem é a bianca a ela vai ensinar como tirar as paradas do caminho né a professora ela também e ela nos dá o look egg que massa valeu muito bom e o que é de para dobrar o xp na final de batalha a gente precisa colocar sempre outro para continuar usando e aí para cá né a beleza conseguiu nos deixa paralisar o carinha treinador em e é só esse pokémon que ele tinha mesmo Vamos ver, acho que ele deve ser para o lado daqui, né? Ó, tem uma Pokébola aqui em cima. Kill Ball. E aí, cara? E aí, cara? Beleza. Tá, vamos continuar. Não é pra cá, mano. Ah, eu tenho que chutar essas paradas, né? Uma vai pra cá. Beleza? Outra vai pra cá. Bom, né? O que é isso aqui, cara? Ó, o que foi? Ah, certo, certo. Tem que escutar vocês falando blá, blá, blá. Continuar aqui. Aqui é outro treinador, provavelmente. Beleza, ele tem o Bob Dolly. Só falta um ataque pra acabar com ele. Foi derrotado. Beleza, ele vai ter mais esse Pokémon aí. Foi derrotado. Uau, finalmente! A nossa zebrinha está evoluindo. Beleza. Ah, não tá pra vir pra cá, né? Opa! O que vocês querem? Simplesmente me trouxeram aqui. É mole? Ganhamos uma hiper? Ótimo. Ó, mais uma treinadora Pokémon. É super efetivo. E ela só tinha esse Pokémon. Opa! Caramba, pra eu ter pegado. Aquilo seria um Pokémon. Ou poderia ser também um item. Olha só. Nesse caso aqui era um item. Uma gema e fogo. Esses dois aqui... Não sei se eles são... Você batalha com ele ou eles te dão alguma coisa. Esse te dá um Nugget. E esse outro aqui vai te dar um Nugget também. Na versão Black White 2, eles te dão... Um te dá um Nugget. E o outro te dá um Super Nugget. Nugget grande, né? Big Nugget. O que mais temos pra cá? Ó, conseguimos uma gema de terra. Beleza. Aqui simplesmente... A gente consegue alguma coisa? Deve ser um item oculto. Olha só. HP Up. A caverna é muito grande. Muito. Tá, eu não queria exatamente bater aqui. Mas já que bati... Hum. Conseguimos uma Time Ball. Bola turno. E temos aqui... Temos aqui membros da equipe Plasma, galera. Vamos derrotá-los agora. Beleza, galera. Eu lutei com todo mundo aqui. E, cara... É uma fila imensa pra você lutar. Olha só. Muitos membros. Muitos membros da Team Galaxi. Tem uma Poké-Bola aqui pra você pegar? Eu só vou pegar... Oh, Gatanda Estônia. Muito bom você vir pra cá pra pegar a Thandestônia. Então, vamos lá. Pra cá, pra baixo também. Tem Poké-Bolas. Nosso caminho continua com o outro lado ali. Vamos descer aqui. Você luta com essa menina. Só que eu já lutei com ela. Oh, droga. Errei o lado. Lado pra cá. Vamos lá. Pra cá não tem nada, né? Só se for item oculto que eu não tô vendo. Aqui tem uma Poké-Bola também. E é... Depois eu vejo lá que item é esse. Aqui vai ter uma menina também que você vai batalhar. Eu acho que aqui tem o item oculto. Mas é achismo, né? Não tem nada. Poké-Bola tão ali embaixo. Uma hiperpoção. E... Outra Poké-Bola pra esse lado daqui. Será que tem o item oculto por aqui? Cara, só quando eu pegar... Aquele... Oh, Mahari Kind. Ele tem que fazer a gente conseguir achar o Exeteroporto. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha como meus Pokémons estão. Muito lascado, né? Eu preciso curar todo mundo. Então eu vou usar o Kavaki. Quem é que tem o Kavaki? O Ard. Eu vou lá pro início pra curar meus Pokémons. Aqui, ó. Vamos aqui na casinha e curar nossos Pokémons. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora. Pra você não perder nenhum vídeo de Pokémon White aqui. Esse é o seu primeiro vídeo. Aqui vai estar a playlist completa pra você assistir desde o primeiro episódio. E aqui vai estar a la próxima. E agora vai estar a sua Julia muito favorita. Pai konten